E a sua sepulcura está feita, você não pode, mas está neste lugar Você vai, desce do altar, e só sabe por que Hoje eu subi um camarada no pub e te falou que eu estava em pecado, eu falei Eliseu Rodrigues mandou um recado forte, Varões Varos E o pastor Júnior Trovão foi supostamente desmascarado em cima do altar, profetas Varões Varos, eu vou mostrar um suposto profeta que humilhou o pastor Júnior Trovão em cima do altar Mas a resposta do pastor surpreendeu Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Varões Varos Eu vou estar postando este conteúdo todos os dias, profetas A ele, somente a ele, sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo o louvor Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Espírito Santo A sua sepulcura está feita, você não pode, mas está neste lugar, peça neste lugar, porque este lugar é santo E se tu não ter crédito, tu morrerás, tu verás o que vou eu fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer A minha cultura está aberta E o Brasil saberá que só o Senhor que falou Peça Aleluia 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 Meus irmãos Eu queria que o homem de Deus ali viesse falar para mim qual é o meu pecado Aleluia 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 Amém, meus irmãos. O pastor Júnior Trovão desafiou o profeta como vocês viram. Tempos depois, o pastor dessa mesma igreja chegou em outro pastor e falou isso aqui, profeta. Que? Não perante o homem, mas perante a Deus. Eu quero pedir para o pastor Davi. Por favor, pastor da Céia. Por favor, desça, volta. E o senhor sabe porquê. Desça. Aleluia! Deus está aqui! Deus está aqui, igreja! Eu tenho que prestar conta diante de Deus. Aleluia! Pastor, você vem para envergonhar não! Eu não quero ser envergonhado diante de Deus! Eu não quero ser envergonhado diante de Deus! E ele sabe o porquê ele desceu daqui! Ele sabe o porquê! Eu não sei se é o mesmo pastor que entregou a profecia ao Júnior Trovão, varões e varões, mas esses vídeos estão sendo vinculados na internet. Mas agora se liga no que disse o pastor Júnior Trovão sobre esse falso profeta, varões. O que é perseguição é que não falta. Esses dias subiu um camarada no público e falou que eu estava em pecado. Eu falei, me amostra qual é o meu pecado. Teve a audácia de falar que eu estava no pecado. E ele falou, você vai morrer. Eu falei, se eu tiver vai morrer, ou se eu não tiver vai morrer você. Assim como levantaram os profetas de Baal para matar Nabote, aquelas testemunhas de Belial, tem muita gente envolvida por Satanás. É, varões e varões, até o altar está sendo atacado pelos falsos profetas. Mas não vamos deixar que os falsos profetas não façam desacreditar do dom genuíno da profecia, varões e varões. O pastor José Rodrigues mandou um recado forte sobre a profecia. Se liga aí profeta. Você recebeu a profecia? Então a igreja julga a profecia. Aí as igrejas ficam cheias de falsos profetas. Lançando contenda, lançando desejo de rebelião, destruindo casais. Ou gerando casamentos falsos, sem compromisso, sem amor, sem verdade. Por causa de profecia de ouvido em ouvido. Você tem que chegar no pastor da igreja que tem autoridade na igreja e dizer, eu tenho uma mensagem de Deus. Posso entregar? Aí o pastor diz, depois da pregação, tá? Tá bom. Aí você pega o microfone e diz, Deus mandou falar isso, 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 pra irmã falando de tal. Amém? Não, a igreja vai julgar a profecia. Ou seja, ela vai analisar. Se é profecia, se cumprir, você é profeta. Se não se cumprir, você é falso profeta. Bom, aí as pessoas dizem, eu não creio em profecia. Por quê? Porque vê os falsos profetas. Os falsos profetas não podem anular o verdadeiro espírito da profecia na igreja. O que a gente tem que fazer não é anular, não é proibir. É instruir. Porque a gente sabe quem é de Deus e quem não é. Quem tem de Deus e quem não tem. Então, se você tem o dono da profecia, fala pra igreja ouvir. Qual é o seu medo? Eliseu Rodrigues mandou um recado forte, varões e varoas. Eu acredito em profecia, mas vamos tomar cuidado com os falsos profetas, varões e varoas. Faz o que vocês acham, profetas. Deixa a tua opinião nos comentários, varões e varoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, profetas. Deus abençoe os varões e as varoas. E até amanhã. Deus abençoe os varões e as varoas.